...chamadas aqui, mas eu pergunto o seguinte, será que esse evento poderia acontecer se vocês no universo? Não, por isso é que vocês são os mais importantes, está aqui, vejam, vocês estão, esse evento. Isso aqui está acontecendo para vocês, mas tem uma pessoa aqui em cima, que eu faço questão de chamar de novo, porque ele é responsável por quase tudo que está acontecendo aqui, e ele sonhou antes de todos nós. Eu vou homenagear o meu amigo Valdir Jorge, que está aqui, e em nome dele, eu quero chamar cada um dos Largos Pedrenses. Cada um, não, seu Valdir, fique à vontade, não precisa levantar. Eu quero homenagear o seu Valdir, e pedir que cada um de vocês receba essa homenagem no coração. Este homem sonhou durante muitos anos o que está acontecendo agora, como vocês sonharam também. Este homem mostrou que Lago da Terra poderia ser, como efetivamente hoje, é uma cidade melhor. O Valdir, o Valdir, lutou a vida inteira, para que a cidade recebesse esta obra hoje. E a ele, a nossa gratidão, a nossa homenagem, pela sua luta e pela capacidade de esperar. Ele esperou, mas o sonho foi realizado. Vocês esperaram, estão realizando um sonho hoje. Meus amigos e minhas amigas, hoje, eu vou assinar daqui a pouco, a qualidade secretária de infraestrutura do Estado, e representando a nossa governadora Rosiana Sarvei, eu vou assinar a ordem de serviço, para começar. Eu não vim aqui fazer promessa, eu vim começar a ordem. E as páginas já estão ali. Atrás daquele padrão, vocês já encontram 13 máquinas e equipamentos rodoviários, para começar a obra. E eu quero fazer logo um pedido para vocês. E vou fazer esse pedido na presença da empreiteira. Eu trouxe a empreiteira aqui, para não dizer que a empreiteira vem amanhã. Ela já está aqui. Chama o representante da empreiteira. O Beto está aqui. É esse senhor aqui, é o diretor da empreiteira, o Tomberto. O nome da empreiteira é a Pé Consil. É uma empresa grande. Funciona no Maranhão e fora do Maranhão. Mas vou dizer para ele, viu, prefeita? Vou dizer aqui para o Beto. Essas máquinas só saem daqui por cima do ar-sol. Ela não sai daqui, ela não sai daqui enquanto as estradas não tiverem a faltar. Minha gente, esta é a obra de maior valor já assinada em lado da pedra. 66 milhões de reais. 65 milhões de reais. 66 quilômetros de estrada. Ligando a cidade mãe, a cidade filha. Olha como é emocionante. Mas ali, eu mandei fazer um projeto. E eu tenho que prestar uma homenagem aqui para a Maura. Quando ela soube do projeto, ela me ligou. Nós somos muito amigos. Eu e a Maura somos muito amigos há muito tempo. E ela me ligou e disse assim. Mas por que não vai também nos três lados? Por que a estrada também não vai também nos três lados? Nos três lados. Aí eu fiz minha média com ela, né? E disse, porque o corpo de lado da pedra, através da sua pessoa, ainda não tinha mandado. Agora vai. E aí já foi o projeto. Essa estrada vai a três lados também. Que eu tenho a certeza absoluta. E nunca mais, nunca mais, não só nada da pedra e na Goa Grande. Nunca mais a região vai esquecer deste momento. A prova disso é que muitos prefeitos estão aqui. O nosso deputado Raimundo Louro está aqui também. Ele também lutou por essa estrada. Ele também pediu essa estrada. De modo que este é o resultado. Este é o resultado de um trabalho muito grande. De muita gente. Inclusive vocês e nós. Em favor de uma região. E em favor do Estado. Tem um grande amigo meu que está ausente. Neste momento aqui. Fisicamente. Mas já já ele está chegando aqui. Mas eu quero deixar. Porque está passando uma chuva em Bacabal. Mas daqui a pouco ele chega aqui. É uma das esperanças políticas. Que eu tenho para o Maranhão. É o Deca Evangelista. É o meu amigo Deca Evangelista.